Agenda de Futuro de hoje, entrevista ao presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro, FASERG, Jesus Mendes Costa. Oi, Jesus, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa Agenda de Futuro. Tudo bem, Jesus. Você poderia falar um pouquinho da atuação da FASERG? Olha, a FASERG é uma entidade que está em 93 municípios do estado do Rio de Janeiro. Ela representa, de uma forma geral, as micro e pequenas empresas, médias e até grandes empresas. Mas tem uma característica muito especial às associações comerciais. É que todos os diretores e participantes da associação trabalham exclusivamente da Federação e das associações inteiramente de graça. E ela engloba todo o segmento econômico. Comércio, indústria, agricultura, serviço, pesca, qualquer CNPJ, micro e pequena empresa, todos esses segmentos estão incluídos. Nós temos hoje mais de umas vinte e três, vinte e oito mil e trezentas associações, associações não, é... CNPJ. ...iliados às associações comerciais. Então, a gente tem, sim, um panorama muito grande da realidade de todo o estado. Eu, há vinte anos, sou presidente da federação. Este ano, eu dei um soco também e falei assim, ou vocês colocam um outro no meu lugar, ou então eu vou embora de qualquer jeito. Porque todos os anos, de dois e dois anos, eles me relevem. Eu passei seis anos presidindo o SEBRAE, do estado do Rio de Janeiro. Mas continuei presidente da federação. Então, eu conheço cada cidade do município, as suas necessidades, as suas vocações. Conheço tudo do estado do Rio de Janeiro. Nos próximos quatro anos, quais são os temas que precisam estar no radar dos deputados eleitos para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro? Dinha, olha, essa semana, eu li uma estatística que me deixou profundamente assustado. O Rio de Janeiro é o 15º estado de investimento dentro do Brasil. Tem 15 estados que têm mais investimentos do que o estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que no Rio de Janeiro nós temos muito pouco investimento. muito pouco investimento. E alguns fenômenos foram responsáveis por isso. Um deles foi a descoberta do petróleo. O petróleo enriqueceu o estado, enriqueceu, e houve um descaso para as grandes indústrias, as grandes fontes de produção de riqueza do estado do Rio de Janeiro, que migraram para outros estados. E nós não fizemos nada para melhorar. Fechamos o porto do Rio de Janeiro, que era o maior porto do Brasil. Hoje tem lá um mundo de armazéns vazios, que poderiam abrigar gratuitamente empresas grandes que vêm explorar aqui no estado do Rio de Janeiro, gerar emprego, gerar rendas para o município. Nós temos quando o outro fator importante foi a mudança da capital. Quando mudou a capital do Rio de Janeiro, você ainda não tinha nascido, não. Mas para Brasília deixou um legado, vamos dizer assim, um passivo muito grande para o Rio de Janeiro. Não só pelos empregados que não quiseram ir para Brasília e se aposentaram, não trabalham, não produzem, como você tem aí dezenas, centenas de prédios federais monstros. É o Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério do Exército. Inúmeros órgãos federais que estão fechados, sem nenhuma utilização, que poderiam realmente ser reutilizados. Então, veja bem, acho que o próximo governo tem que abrir os olhos para este negócio. Eu não sei se você se lembra, mas na última entrevista que eu dei a você, eu falei que nós temos uma costa litorânea maravilhosa, que poderia ser explorada por uma navegação de cabotagem e de passageiros. Porque nós, de norte a sul, somos longe. Se você pegar do farol de São Tomé, em Campos, até Paraty, nós temos uma distância imensa. Mas se nós pegarmos leste a oeste, a distância é pequena. Então, nós poderíamos fazer transporte de passageiros e de cargas através do mar. Não tem que fazer estrada, não tem que fazer nada. Basta a Assembleia aprovar um projeto, o governo aprovar e abrir uma concorrência que vai aparecer inúmeras empresas interessadas em explorar este mercado. Você vê que todos os anos nós recebemos do mundo inteiro uma porção de navios que vêm explorar o nosso litoral, porque é o litoral mais bonito do mundo. Eu acho que nós estamos muito acomodados no estado do Rio. Nós não estamos lutando para o desenvolvimento do estado, para o investimento do estado. Nós já tivemos aqui três ou quatro indústrias de automóveis no estado do Rio e que não temos mais. Nós éramos o maior produtor de cana, de açúcar no norte, não somos mais. Nós já fomos o maior produtor de café do Brasil, no Vale do Paraíba, e no Brasil inteiro se plantava... No Brasil, não. No estado do Rio inteiro se plantava muito café e não se planta mais. Eu viajo por essas estradas todas, visitando os municípios, eu não vejo um pé de planta produtiva. Só mato, só capinha, só pássaro. Algumas cabeças de gado, nós já somos grandes produtores de leite e não somos mais. Então nós temos muita coisa para fazer. É preciso que a gente abra as portas do estado do Rio para investimentos. Nós temos um patrimônio de consumo muito grande explorado pelos outros estados. Você sabia, por exemplo, que verduras, legumes e frutas, 70%, 60%, 70% vem de São Paulo. Não é produzido dentro do estado do Rio de Janeiro. E por que não produzir no Rio de Janeiro? Produz alguma coisa em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, e outros lugares, mas pouca coisa. E pensando nesses temas que o senhor trouxe, como a FASERG pode participar do desenho e da execução dessa agenda? Como a FASERG pode colaborar com esse desenvolvimento? Estimulando os empresários desta região a participarem de um programa do governo com financiamento, com investimentos, com investimentos para poder incentivar as pessoas a voltarem a produzir. As usinas estão fechadas, mas o terreno está lá, está plantado. Os fazendeiros abandonaram. Qual a expectativa da FASERG de participar desses diálogos e trazer também essa agenda para o governo e para os deputados que estão assumindo? Olha, eu estou pronto, a hora que quiserem, para conversar com os prefeitos, para conversar com os deputados, para conversar... Eu já conversei agora, no governo passado, com o Vinícius Fará, que era secretário de desenvolvimento econômica. Ele achou muito boa a ideia, mas, como ele estava num governo transitório, não pôde fazer muita coisa. Mas se desenvolveu muito a região que ele estava. Então, eu acho que tem que ter prefeitos com mais dinamismo, com mais vigor, entendeu? E essas atitudes têm partidos políticos, apoiados pelas instituições. Nós temos aí a Federação da Agricultura, muito boa, dirigido pelo Rodolfo Tavares, tem a FIJAM, tem a FIACOMERCIO, tem a FASERG. São entidades que estão prontas a dar as mãos e a lutar naquilo que for possível para prepararmos esses empresários, para motivarmos esses empresários entrarmos na luta, não só na indústria, na agricultura e também no comércio. E pensando sobre esse aspecto do diálogo, qual a importância para a FASERG de integrar o rol de instituições que compõem o Fórum Permanente e o Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, aqui na Assembleia Legislativa? Porque é através dela que nós podemos chegar ao Parlamento, os deputados, que são os que fazem a lei, as leis, e que têm grande influência sobre os outros poderes, executivo e judiciário. É um dos poderes, né? E também poder mobilizador para que a República, para o governo federal, sinta a necessidade do Rio de Janeiro de desenvolver. Nós somos a segunda parte do mercado consumidor do Brasil. Então, deveríamos ser também o segundo maior produtor também. Presidente, muito obrigada por ter aberto o espaço da sua agenda para contribuir e desenhar a agenda de futuro do Estado do Rio de Janeiro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL